Memo de volta... Super... Ah caramba, esqueci o nome Mario Kart SuperCircuit E vamo lá de novo Vamo deixar o computador de eu escolher Wario Beleza A gente fechou essa aqui no ultimo video Então Flower Cup agora Será que eu vou ter a mesma sorte do ultimo video? Por favor, vem alguma coisa boa né É Nem Vamo 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 O carro lento da preula. Não, sério, esse personagem é muito lento. Tá afundando o dedo aqui no botão, não tá fazendo nada. Mas não tá nem sendo o lugar. Ahn? Caramba, não consegui chegar em primeiro. Bom. Só os pesadão em primeiro, ó. War Bouncer de Kaiyoshi. Tô vendo que nessa eu vou me ferrar. Caramba. Leva, vou me ferrar mesmo. Caraca, e agora? Vai na calma. Vai na calma. Não. Caí. Filho da mãe. Pronto. Tô vendo que eu tenho uma proteção, né? Caraca, caraca, caraca. Eita. Não posso cair. 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 Caramba, ih. Vai, eu tenho, eu tenho, eu tenho. ... ... ... ... ... Acaba logo! Acaba logo! Acaba logo! Acaba logo! UFA! Cara, imagina os pesadão! O bonde do pesadão! Terra do queijo! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Caraca! Caraca, maluco! Caraca, maluco! Toma! Toma! Ah não! Caramba, eu cometi um mau erro ali! Vamos, 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 vamos! Hehehehe Caraca, 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 não, não, não! Corre, 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 corre! Ah! Beleza, terceiro. Hum, ainda estou em primeiro no rank. Isso é bom. Anoупruz Será que essa é a última? Pouca save... Nossa! Eu não estou conseguindo enxergar, eu não estou conseguindo enxergar. Putz, tomei um banho Ah, eu tenho que chegar para o momento do terceiro, né Caramba, eu não estou chegando nada aqui Eu mesmo me acertei, ó Ai, ai, corrida de recuperação agora, né Caramba, eu não estou chegando nada aqui Vamos Ah, em quinto Desanimei Mas vamos tentar de novo, né Caramba, o negócio muda de cor do nada, eu não consigo enxergar Eu sou meio daltônico Ou sou meio daltônico Ou não dá para enxergar mesmo o negócio Putz Queria pegar isso aqui mesmo Oh, caceta Ah, Yoshi Era o Yoshi? Não, o Luigi O Luigi me ferrou Caramba, o que você parou? Vamos Vamos Que não seja Gorgumelo Oh, caramba Para de parar Caramba Bom, em quinto de novo Tentar de novo Tentar de novo, né Vamos Gastar todas as bandeirinhas Agora Tentar de novo Tentar de novo Já não basta o lixo Já não basta o lixo Que me ferrou Se quer vir você também Deká Vamos Filho da mãe Filho da mãe Ele pegou na minha frente O outro que pegou na minha frente também Filho da mãe Sai, Yoshi Filho da mãe 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 Primeiro Acho que foi o Rank C Nossa Errei D É isso pessoal Like se gostou Se não é inscrito se inscreva Se gostou né Se não quiser se inscrever não se inscreva E... Amanhã tamo aqui de volta Até lá